Você também, Jean-Michel? Tudo bem, Jean-Michel? Bom dia a todas e a todos. É uma super alegria para nós hoje, um super prazer dessa atividade que nós tivemos o privilégio de ter a disponibilidade dos nossos convidados, do Bruno Alarie e do Jean-Michel Vives, conhecido de todos, nosso colega, nosso amigo, para esse debate em torno do espetáculo Que Viva, que foi lançado na França em fevereiro de 2021, que tem como diretor artístico o Bruno Alarie, que está aqui conosco hoje, e como dramaturgo Jean-Michel Vives. E a ideia foi de nós termos esse espaço aqui para termos uma discussão, um debate, levando muito a sério o que é muitas vezes discutido e trazido as nossas conversas, de que a ideia de Freud, que em relação ao inconsciente, o artista esteve lá antes. Mas dificilmente os próprios analistas dão a palavra primeiro aos artistas, para poder se beneficiar e respirar com esses novos caminhos que os artistas nos abrem em relação às questões mais fundamentais da nossa vida e do nosso inconsciente. Então, a gente pensou em dispor dessa ocasião que é tão especial, da produção desse espetáculo, e a partir dele, e a partir, em primeiro lugar, de discutir a produção artística enquanto tal, a gente se beneficiar para, num segundo tempo, eventualmente, termos um debate sobre as relações entre psicanálise e arte, música e psicanálise, e que a gente possa discutir de uma maneira muito livre com os próprios criadores a partir do processo de criação. Esse espetáculo, nós temos essa questão, muitas pessoas ficaram curiosas, o CD vai aparecer no dia 16 de setembro desse ano, e vai estar disponível lá o CD. O Jean-Michel está mostrando, vocês podem dar um close lá onde está o Jean-Michel Vives, o CD Que Viva, que foi produzido pela companhia Racenha de Marsella, e esse CD vai estar aberto à comercialização a partir de setembro, então, todos poderão conhecê-lo. Nós vamos ter oportunidade de escutar alguns aspectos. Nesse espetáculo, depois eu vou passar a palavra aos artistas, vão poder falar melhor do que eu, mas eu tive a oportunidade de escutar o CD, assim como o Gustavo, que vai participar hoje, junto nesse debate, então, serão Gustavo e eu que vamos conduzir essa discussão, e vamos escutar Jean-Michel Vives e Bruno Alaric falarem da criação e da proposta do espetáculo. E esse espetáculo tem várias dimensões, porque é um espetáculo de natureza, eu diria, dramatúrgica, teatral, em que faz uma associação extremamente rica, inusitada e original da música barroca, francesa, principalmente, e da música contemporânea, experiencialmente, o tecno e as músicas dos DJs. E vocês terão a oportunidade, depois o Gustavo, que é o nosso psicanalista e músico, músico e psicanalista, o nosso artista, vai poder comentar com melhor precisão do que eu, mas eu, como um leigo nessas questões musicais, eu posso dizer que, pessoalmente, me tocou muito a proposta, porque ela é extremamente fina, extremamente elegante, ela, em nenhum momento, ela é uma proposta de ser algo chocante ou brutal, mas algo que te transporta, justamente, a universos distantes, mas, ao mesmo tempo, que se imbricam. Então, dialogam tempos e linguagens diferentes em algo extremamente contemporâneo. e, ao mesmo tempo, tem uma dimensão que nós tivemos acesso apenas aos teasers que vocês também tiveram, nós vamos poder assistir agora, a respeito da proposta na sua dimensão teatral, na sua dimensão dramatúrgica. Então, vai ser isso que nós vamos escutar e também debater no processo de criação com os nossos colegas. Bruno, você se compõe um pouco que vocês entendam? Sim, até aqui, eu compreendo muito bem, Mario, obrigado. De acordo. Bom, então, a ideia, nós vamos, agora, vamos assistir o teaser do espetáculo. Em seguida, eu vou passar a palavra a Bruno Alari, depois a Jean-Michel Vivès e ao Gustavo Fernandes, nosso colega, psicanalista, membro do Corpo Freudiano de São Paulo, e eu mesmo, no final, vou dizer algumas palavras tentando lançar o nosso debate. Agora, o momento maior vai ser do debate mesmo de todos nós, aproveitando essa possibilidade, temos os artistas aqui conosco, o Bruno Alari, o Jean-Michel Vivès, que compartilha, além da condição de ser o artista, ele também é psicanalista e vai também contribuir para nossas discussões. Eu vou propor a todos que puderem de escutar a nossa atividade hoje com fones do ouvido, tá? Porque, como tem toda a sutileza musical e tem algumas coisas que essas nuances vão ser percebidas melhor se vocês puderem utilizar os fones, tá bem? Então, eu vou pedir agora, vamos começar a nossa atividade, eu vou pedir ao Gustavo que lance o teaser para a gente poder começar. Bom debate a todos nós. Obrigado. a todos nós. Música Música Muito bem, então com isso, aos que não tiveram a oportunidade de escutar, de ter o contato com o TISA, o TISA está disponível nas nossas redes, vocês poderão ter acesso a ele, os que quiserem rever. Então, eu vou passar a palavra a Bruno Alari. Sim, bem-vindo Bruno, nós estamos muito felizes de receber o Corpo de São Paulo, o Corpo de Brésil, e nós passamos a palavra, nós temos muito honra de vocês. Muito obrigado, Mario. Obrigado a todos e todas pela convite. Eu sou muito touchado e muito sensível à esta mão que você me tende. E eu sou muito feliz de ter a oportunidade de nos encontrar, mesmo à distância. Então, o Bruno nos agradece, o convite. Ele se diz muito contente com essa possibilidade que está sendo colocada à disposição. Ele está muito feliz de estar aqui conosco hoje. Então, ele diz assim. O primeiro passo é que ele possa explicar um pouco como é que se criou esse espetáculo, qual é a origem dele. A Companhia Racenha, que é a companhia que produziu esse espetáculo, já existe há 20 anos, então tem toda uma história que precede. Ele gostaria de começar situando a constituição desse espetáculo. Obrigado. Históricamente, a Companhia Racenha sempre trabalhou sobre a ideia de cruzamento. de música popular do Mediterrâneo. Durante 15 anos, foi a linha artística da Companhia Racenha. Cruzar as músicas populares do Mediterrâneo. Então, a proposta inicial da Companhia Racenha, nos primeiros 15 anos, foi fazer o cruzamento das linhas musicais que se encontram no Mediterrâneo. E foi essa a proposta principal ao longo desse período. Então, sempre a ideia de cruzamento. Então, sempre essa ideia de cruzamento. sempre a ideia de música do Mediterrâneo. E sempre essa ideia de músicas populares que iriam se cruzar nessa proposta. Então, ao longo desses 15 anos, essa proposta de cruzamento de músicas populares do Mediterrâneo trouxe muitas coisas. Porque é um campo extremamente vasto de possibilidades e que permitiu que eles criassem muitas coisas interessantes. Então, o ponto de partida foi cruzamento. A encoragem foi as questões geográficas. Então, ele cruzava a partir dessas proximidades geográficas, línguas, possibilidades musicais. E foi a partir dessa dimensão de proximidade geográfica que eles haviam trabalhado até então. Eu cruzava também, mais verticalmente, as épocas da Mediterrânea. As momentos da história da Mediterrânea. Des momentos históricos da história da Mediterrânea. Então, c'était à la fois geográfica, ao nível horizontal, e histórico ao nível vertical, disons. Então, além dessa dimensão horizontal, geográfica, sempre teve uma dimensão vertical, histórica. Então, os diferentes momentos históricos da música popular da Mediterrânea eram colocados em debate, em cruzamento, como ele diz. Então, isso sempre permitiu muitas coisas. Porque isso permitiu fazer esse cruzamento dessas músicas do Mediterrâneo, de diferentes momentos históricos e sempre músicas populares. Eu preciso dizer o que eu entendo por popular, porque eu não sei o que esse mot recouvre ao Brésil. A França, como alguns outros países que eu conheço um pouco, mas mais mais que outros, têm uma boa habitude que é de muito compartilhar e de muito oposar as coisas em geral, e, em l'occurrence, as músicas. E, em França, há um clivagem, entre outros, que é muito importante, 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 que é muito importante para a música popular. Então, ele diz que... ele gostaria de especificar o que ele entende por música popular. Porque ele diz que na França, ele não sabe se é a mesma coisa que acontece no Brasil, ele tem experiência em alguns outros países, mas isso é muito marcante na França, ele lamenta um pouco. de uma distinção muito marcante entre música popular e música erudita, música mais... de norma culta musical. E que isso foi sempre muito presente na cultura francesa, e que é diante desse panorama que ele faz essa proposta. Ele não sabe se é a mesma coisa assim no Brasil, se essas clivagens entre popular e clássico, de norma culta musical, é tão marcante. Eu diria, Bruno, que aqui no Brasil, esses clivagens são muito mais importantes, e a música savanta no Brasil, é muito combinada com a música popular. Ela é muito ligada com a música popular, eu sei. Então, isso é também o caso na Europa e na França, mas nós o cachamos um pouco, em fato. Nós temos tendência, quase politicamente, a querer oposar o popular ao savant, e isso é bem dommage. Eu falei para o Bruno, que aqui no Brasil, a distinção entre música popular e música culta é menos marcante do que na França. Ele disse que ele sabe, ele acha que na França tem essa quase uma dimensão política, de separar de uma maneira muito clara o que é popular daquilo que é culto, daquilo que é norma erudita. Eu digo política porque, talvez alguns podem contredir isso, e talvez Jean-Michel tenha um opinião sensível diferente, mas na história da música europeia, e na França em particular, há um momento em que, por o preço de acesso a algumas músicas, por os prérequis de conhecimentos que isso demanda de acesso a algumas músicas, nós separamos e fazemos que essas músicas não possam ser abordáveis para todo mundo. E que as pessoas que fazem música nas campagnes, nas balas, nas fãs populares, não sejam os mesmos que aqueles que vão poder ouvir algumas músicas nas salles de espectáculo, nas escolas, na cour, onde há uma separação que se faz, que é política, que é de separar um pouco o povo de uma forma de elite. Eu acho que há um momento em que essa separação se faz, mas não se faz por os homens, mas se faz pelo poder, pelo político, eu acho. Então, ele diz que, historicamente, essa mistura entre o popular e a música clássica também está presente na música europeia, mas ela é mais escondida, ela é menos evidente. Ele não sabe se Jean-Michel vai ter o mesmo ponto de vista, mas ele diz que, do ponto de vista político, se marcou de uma forma muito clara a diferença mesmo de preço do espetáculo, mesmo a questão dos pré-requisitos musicais, culturais, que o sujeito precisa ter para poder apreciar um certo tipo de música. Isso faz com que as pessoas que são de classes sociais mais modestas tenham um universo musical próprio, muito diferente das elites, e que isso é uma proposta política e que faz essa separação de uma maneira mais clara. Um último ponto lá-dessus, também par o clivagem, transmissão oral e transmissão escrita, algumas músicas, não sendo acessíveis que aqueles que, de repente, deviam saber ler a música, eles separam um certo repertório de aqueles que eram, entre guillemets, os illitrões da música, e que, portanto, eram muito bons musicais, mas não conseguiam acessar a escrita, e que se couperam de uma certa parte do repertório. Então, ele explica também que essa clivagem passava pela tradição oral e escrita da música, porque haviam dimensões musicais populares, às vezes com músicos muito sofisticados, de grande qualidade, mas que não tinham acesso à tradição escrita da música. E tem muitas músicas de norma culta que, para poder apreciar, ela tem que conhecer, porque ela se dirige à dimensão escrita da música, ela inova nesse ponto, ela tem a proposta estética no plano da escrita da música. Então, o que torna inacessível para grandes camadas populares poderem apreciar esse tipo de música. E então, desde, em gros, de século, eu diria, há esse clivagem, que é muito forte ainda em França, de música populares e de música savanta. Des ensembles de músicas savantes, essaient, e, parfois, parviennent magnifiquement, parfois menos, isso é uma questão de goût, mas, a integrar des elementos de música populares, ou seja, nas instrumentas que eles escolhem, ou nas composições. Há des empreintes, tudo à fait respectáveis, das músicas populares, para os compositores ou os ensembles de música savantes. Mas, ao contrário, nós vamos falar, é muito raro. Então, dito isso, eles dizem que é claro que na tradição musical francesa tem vários empréstimos que a música mais erudita faz à música popular, seja no nível dos instrumentos, seja no nível da composição, isso acontece, é algo muito respeitável, mas acontece mais no sentido da música erudita se apropriar da música popular. Mas, no sentido inverso, é muito raro. E eu, que vim, claro, ao início das músicas populares, pois minha mãe foi cantante de flamenco, uma das músicas populares, vamos dizer, e tradicionais, que é mundialmente conhecida, com, notamment, algumas músicas que vêm do Brasil, que são conhecidas pelo mundo todo, e que, portanto, para algumas, vêm de uma pequena área geográfica muito mínima, ao início, e que conseguem ter uma difusão importante. Então, eu venho de um heritagem de música popular. Então, ele diz que, nas próprias origens dele, a mãe dele era cantora de flamenco. E o flamenco é uma música popular de expressão mundial, como acontece também com várias formas da música brasileira. Surgem numa região geográfica muito específica que toma uma amplitude universal. Então, ele foi formado, até por raízes familiares dessa tradição popular, mas que tem essa amplitude, e que ele, durante o seu percurso de 30 anos de música profissional, ele precisou levar esse tempo para poder ousar incorporar a música erudita nessa sua formação, nessa sua base tradicional popular. Por razões que eu já indiquei antes. É que é mais fácil, para quem disse que ele é do côté das músicas sabantes, ir para o popular, que o inverso. Porque, obviamente, há algo que é um pouco intimidante no universo savant. Mas, em fato, isso não repõe em nada. Porque as músicas populares, tanto que as músicas sabantes, podem necessitar e necessitam, em geral, de vidas inteiras, de estudos, de pratiques, de trabalho. Simplemente, isso não se prende da mesma maneira, nem no mesmo lugar, mas é tanto trabalho, de expertise. Mas, uma das duas foi declarada sabante e se impõe à outra como sendo mais legítima, vamos dizer. Então, ele diz assim, que essa tradição de que a música erudita se aproprie com mais facilidade da música popular é o que acontece mais frequentemente. Mas ele diz que, no fundo, essa unidirecionalidade desse diálogo se dá... É claro que a música erudita tem esse lado mais intimidante para quem vem do campo popular. Mas a música popular é tão complexa, ela exige tanto quanto a música erudita praticamente uma vida inteira de apropriação para que ela possa ser desenvolvida da melhor forma. Então, essa é uma das questões, nessa dimensão de natureza política que ele traz aqui, de como tem uma via que vai do erudito se apropriando do popular, e o popular, embora tenha a mesma possibilidade de complexidade que o erudito não se autoriza tanto a fazer esse diálogo no sentido oposto, da apropriação do erudito pelo popular. Michel, se você tem alguma coisa a adicionar com a minha tradução? Tudo isso foi uma longa introdução que eu queria fazer antes de falar mais precisamente sobre quem vive, sobre qual passiva essa criatura, de onde ela veio, no caso de uma vida de musicista, como eu, como eu, como eu, há dois anos, decidido abordar o repertoio baroque do XVIIe siècle, francês, inglês, italiano, não apenas, como eu, como eu, de uma música popular, também o jazz, que é uma forma de música savante, mas também, mas também, de uma música popular, como eu, um dia, um dia, um dia, um dia, do grande chão das músicas baroque, na verdade, e como eu, de uma proposição, muito espetacular, depois, de um disco, que seja o olhar portado sobre a música baroque, de um musicista que vem, de uma música popular. Então, ele diz que... Então, essa foi a longa introdução que ele faz para explicitar qual foi o percurso dele. Alguém que vem da música popular e que leva esse tempo para, nos últimos dois anos, alguém que sempre fez música popular, fez também jazz, que tem um lado erudito, mas é basicamente uma música popular, e que se autoriza, nos últimos dois anos, a trabalhar nesse espetáculo, numa produção de espetáculo, de recorrer à música barroca, francesa, inglesa, italiana e outras, para incorporar a música erudita na música popular. Exato. Merci beaucoup, Mario. E, então, c'est ainsi que Né qui vive, apres de duas outras créations que já posem as bases de cet entre-deux, savant populaire. Moi, l'intention é clara ao départ, você l'avez compris, já faz um quart de hora ou 20 minutos que eu falo de música populaire e de música savante. Para mim, a motivação primeira é de reconstruir esses grandes partagens que não têm sentido, que são que des freins, que não ajudam em nada à la créação. Sem dúvida que eu sou consciente, eu lhe disse tudo à l'heure, que isso não tem muito sentido para as pessoas como você que vivem no Brasil. Talvez que tudo isso me parece totalmente evident, mas em um país como a França, há uma absoluta necessidade de reivindicar isso, porque isso não vai para nada de si. Então, a principal motivação, ao départ, ela é assez política de casser ces opositions-là e ces clivagens-là, que são de classe, en fait. Então, ele diz assim, que você já compreendeu, já faz algum tempo que está tentando deixar isso bem claro, que essa proposta de fazer um espetáculo no qual a música popular incorpora elementos da música erudita, da música barroca, tem essa dimensão política, porque essa clivagem muito marcante entre popular e erudito acaba freando tudo, acaba sendo um empecilho. Então, ele se propõe a superar essa clivagem, superar essa separação e que isso tem uma dimensão política que ele acha que talvez para nós no Brasil isso não faça muito sentido, mas no contexto francês isso é muito importante. Então, ele sublinha esse ponto de partida que tem também essa encoragem política de superar essa separação que, no fundo, é uma separação de classes. E então, a questão se perguntou de que é que eu, como músico que vem das músicas populares, que é que eu poderia, éventuellement, sem ser prétentio, aportar como um olhar um pouco innovante, um pouco neuf, sobre essas músicas, sobre essas músicas, onde tantas coisas magníficas foram feitas. Porque o que eu tenho a dizer, é que essas músicas, em l'occurrence barroquas, mas savantes, eu falo de uma maneira um pouco, como se eu fosse um pouco em retração, um pouco sobre a defensão vis-à-vis dela, não, não, eu as amo profundamente, eu as aprecio profundamente como elas são já interpretadas. E eu as amo muito dessa maneira, realmente, a tal ponto que eu me sou muito muito bem me perguntar o que eu poderia aportar para essas músicas, que eles emmerem ailleurs, que eles enriqueçam, talvez, potencialmente, de qualquer coisa, em fato. A ideia não era de se arrabaixar ou de se arragar pelo baixo, como a gente diz em francês, a música barroca, ao contrário, de tentar lhe aportar um pequeno novo, inédito. então, ele diz assim, que se lança nesse projeto de uma maneira que ele não quer que seja algo de pretencioso, mas que a questão da apropriação da música barroca, que tem essa dimensão erudita, mas que não se trata de uma crítica à música barroca como tal, ele diz que ele ama profundamente a música barroca tal como ela é na sua natureza original, tal como ela é interpretada nas suas vertentes originais. Então, não se trata de criticar isso, mas se trata de uma proposta de poder incorporar esses elementos da música barroca nessa dimensão de uma origem popular ou de uma musicalidade popular. C'est à esse momento-là que j'ai rencontré um super-héros que à la fois conhecia bem a música barroca e que em mesmo tempo havia feito profession entre outras coisas de fazer surgir em 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 porque não faz escolha como isso sem motivos mesmo inconsciente ou inconsciente ele permite consciente de motivos que eu vim de falar politica mas esthéticas e então eu falei de super-héros você falou de Jean-Michel Vivas ele m'a ajudado de identificar e a nomear certas de minhas motivações d'une part e d'autre part des aports que eu pude donner a port à música baroque vu l'endroit do que veni então ele diz assim que chega um certo momento que ele encontra um super-herói que permite para ele entrar em contato tanto com essa dimensão estética e política que ele pretende dar esse tipo de aproximação desses dois elementos musicais o barroco é a música contemporânea do qual ele se serve e que vocês entenderam que se trata de Jean-Michel Vives que é alguém que tem essa capacidade ao mesmo tempo de conhecer muito bem a música barroca mas também de permitir que o seu próprio interlocutor entre em contato com as suas motivações mais profundas no sentido de se autorizar a realizar um projeto musical com essas características ao mesmo tempo estéticas e políticas à partir de lá Jean-Michel pourrait très bien d'ailleurs tu peux je t'encourage à le faire Jean-Michel intervenir quand tu voudras mais d'emblée il y a deux apports qui se sont révélés assez rapidement possibles de pistes en tout cas d'exploration l'une je parlerai de celle-là et puis je te tendrai la main Jean-Michel pour la suivante si tu veux parler des basses obstinées la première celle qui nous a semblé la plus évidente c'était celle dans le son dans ce qu'est le son aujourd'hui de la musique baroque et dans ce qu'est le son des musiques populaires amener un petit peu du bruit qui est encore très présent qui est constitutif des musiques populaires dans la musique baroque parce que sans doute qu'au départ la musique baroque était pleine de bruit était moins pure entre guillemets ou épurée que ce qu'elle est aujourd'hui et moi elle m'enchante de cette manière j'insiste je l'aime beaucoup quand elle est avec des voix très pures et des instruments très purs mais on peut se demander si elle a toujours été comme ça les musiques populaires elles n'ont jamais cessé d'être pleine de bruit pleine d'impureté au sens très noble et réinjecter un petit peu de grains de bruit de frottement de son un peu rocailleux dans le baroque ça pouvait être une des choses que un musicien qui venait des musiques populaires pouvait apporter au baroque donc il il que ele encoraja agora o Jean-Michel a continuar esse debate, mas ele diz assim, que mesmo na música barroca, com as suas origens, ela continha esses elementos de impureza, de ruído, e que provavelmente, claro, hoje ela é interpretada de uma maneira extremamente pura, extremamente lisa, mas que ele busca recuperar esses elementos de ruído, esses elementos que ele chama de arenosos da música, e que essa confrontação, essas aproximações da música barroca com a música popular permitiriam resgatar esse elemento impuro, esse elemento arenoso, esse elemento de ruído, que estariam presentes em toda a música popular, e também nas formas originais do barroco, que seria também uma maneira de reconstituir, ou de dar um pequeno anúncio, um pequeno retomado desses elementos ruidosos na própria música barroca. Obrigado. Jean-Michel, est-ce que tu pourras iria? Sim, obrigado. Obrigado. Então, eu tive o prazer de acompanhar o Bruno nesses dois anos de preparação do espetáculo. E nosso interesse, à origem, foi essa questão, efetivamente, do bruxo na música. Então, o que me interessa, desde o início, foi essa questão do bruxo na música. E essa questão, efetivamente, havia muito interessado ao Bruno, me interessado já, e é o que eu chamava, moi, o real da música. O real do suco. Então, ele diz assim, que essa questão do ruído na música foi o ponto de partida, isso interessava muito o Bruno, e também interessava já o Jean-Michel há muito tempo, que é o que ele chama desse real na música. C'est-à-dire que, pour vous expliquer ce que j'entends par le real de la musique, je vais vous donner une petite anecdote qui concerne ma fille, qui est maintenant une grande fille, mais qui, a quelque temps, était encore une petite fille. Então, e para dar um exemplo do que ele chama desse real da música, ele vai falar de algo que aconteceu com a filha dele, a Berenice, que era uma menininha, agora há pouco, e hoje é uma mulher. Então, quando ela começou a música, Berenice começou a jogar do clavecin, ela havia 4 anos. Então, quando ela começou a música, ela tocava o... O cravo. O cravo, né? E ela era uma menina, que idade ela tinha? Quatro anos. Quatro anos, ela começou a tocar o cravo com quatro anos. ao goût de... Deux anos de clavecin, ela jouait déjà correctement, e on est allé écouter un concert d'une très grande claveciniste. Então, quando ela já tinha dois anos, que ela já tocava o cravo, já estava tocando bem, dominava bem a técnica, ela foi... Eles foram assistir uma apresentação de uma grande cravista. E, donc, à la fin do concert, nós allons voir la claveciniste, e la claveciniste dit à Berenice, ah, tu joues de clavecin, como ça se passa? Então, no final dessa apresentação, eles foram conversar com essa cravista, e ela puxou o papo com a Berenice, dizendo assim, ah, você está tocando o cravo, como é que está indo, o que você está achando? E a minha filha responde... E a minha filha responde... Ela responde assim, eu gosto muito do cravo, mas ele é um pouquinho feio. E, então, bem-sûr, eu fui extremamente surpreu e um pouco orgulhoso da resposta da minha filha. Então, na hora, ele ficou surpreu, até um pouco envergonhado da resposta que a filha deu, que a Berenice deu. Mas, bem-sûr, isso é uma resposta que me deu a refletir. Mas, ao mesmo tempo, foi uma resposta que fez com que ele refletisse. C'est-à-dire, o que a minha filha, de seis anos, entendia, no clavecão, de um pouco mocha? O que a minha filha, de seis anos de idade, discutava no cravo que é relativamente feio? E, bem-sûr, eu acho que é exatamente o que nós, adultos, nós refolamos, então, ele acha que é exatamente isso que nós, adultos, recalcamos. C'est-à-dire que c'est ce réel du som um petit peu moche do clavecão, parce que le clavecão, c'est réellement um petit peu moche. Então, nós recalcamos essa dimensão real do clavecão, que ele produz um som, uma sonoridade que é um pouquinho feia mesmo. c'est-à-dire que le clavecão é um instrument très bruité, très clim, 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 avec beaucoup de mécanique. Então, porque o cravo é um instrumento com muito ruído, com muito clen, 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 com muita mecânica que aparece na execução da música. E, lorsque nós somos aculturados musicalmente, e quando nós somos aculturados musicalmente, nós fazemos abstracção dessa dimensão bruitista do instrumento. Então, a gente acaba fazendo abstracção dessa dimensão do barulho do instrumento, do ruído do instrumento. En fait, on pourrait dire que la musique se construit sur e contra le bruit. Então, a gente pode dizer que a música se construit em cima de e contra o ruído. E ça, c'est une thèse que j'ai trouvé chez Kohut, l'ennemi de Lacan, mais comme quoi, de fois, on trouve des choses interessantes chez les ennemis de Lacan. Então, e essa foi uma thèse que ele encontrou em Kohut, um inimigo de Lacan, mas, de tempos em tempos, a gente encontra algo de muito interessante nos inimigos de Lacan. Eh bien, Kohut disait, la musique c'est la réponse que nous faisons face au bruit auquel l'enfant est confronté lorsqu'il arrive dans le monde. Então, ele dizia assim, o Kohut dizia que a música é a resposta que nós damos, que nós tentamos construir em face do ruído com o qual a criança se confronta quando ele entra no mundo. Donc, en fait, cette thèse me paraît extrêmement intéressante, c'est-à-dire qu'elle met au cœur de la musique le bruit. Então, essa thèse parece interessante porque coloca no centro da música o ruído. En fait, elle met au centro de la musique la question du réel. Ou seja, ela coloca no centro da música a questão do réel. E como que a música seria uma resposta ao réel. E uma maneira de se lidar com o réel, de tentar fazer alguma coisa com o réel. E, bien sûr, quando Bruno m'a proposé de trabalhar avec lui, pour moi, c'était une expérience extraordinaire parce que on allait pouvoir tester en direct cette hypothèse-là. Então, e quando Bruno convida Jean-Michel para trabalhar junto, ele ficou muito entusiasmado porque era uma maneira de poder testar essa coisa concretamente do réel do ruído. Como le disait très justement Bruno tout à l'heure, la musique populaire n'a pas oublié ce rapport au ruído. Et, d'ailleurs, on l'entend dans les musiques africaines, par exemple, les harpes africaines, on voit accrocher aux harpes des coquillages qui vont vibrer pendant qu'on joue. Por exemple, na musique africaine, a gente escuta aquelas conchinhas qui vibram no momento que se está tocando. Ce qui est le contraire de la harpe qui va être développée au XIXe siècle en France et en Europe. Ce qui est le contraire, par exemple, de la harpe qui va être développée au século XVII dans la France et en Europe. Et alors, effectivement, moi, je suis entièrement d'accord avec Bruno sur l'idée du clivage politique. Et je crois qu'on peut avoir une interprétation psychanalytique. Il acha qu'il peut y avoir une interprétation psychanalytique. C'est-à-dire que la musique populaire c'est celle qui ne recule pas devant la confrontation réelle. Donc, il dit que la musique populaire est celle qui ne recue diante de la confrontation réelle. C'est-à-dire qui est capable de se confronter à cette dimension du bruit dans la musique. Que elle est capable de se confrontar à cette dimension du bruit dans la musique. Et on pourrait dire que toute la musique savante du début du XVIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle, c'est-à-dire pendant trois siècles. Donc, au début de quel siècle, pardon? XVIIe siècle. Donc, que a musique erudite que desde século XVII até o século XX, va, au contraire, refouler totalement cette dimension du bruit. Donc, la musique erudite du século XVII jusqu'au XX, elle va tenter recalcar totalement cette dimension du bruit. Et ce qui va être caractéristique de la musique dite contemporaine au XXe siècle, et ce qui va être caractéristique de la musique contemporaine du sé XXI, à partir du sé XX, ce sera en fait la réintroduction de cette dimension du réel dans la musique. Va être donc cette réintroduction du réel dans la musique. Avec l'apparition des voix qui ne seront plus des voix sublimes, mais l'apparition du cri, l'apparition de la distorsion du son, l'apparition du grincement, ce qui était bien sûr interdit. on va se mettre à faire grincer les cordes et tout d'un coup le réel fait retour. A partir d'ailleurs, nous allons avoir sons qui ne vont être tão harmoniques, vont avoir voix qui vont griter, il y a le grincement est le grincement. Ce barulho aversif qu'il y a dans la musique, il y a proibido de la musique, l'oposte de la estétique de ce période que Jean-Michel parlait, du sécle XVII ao XX, et ça va être réintroduzido à partir du sécle XX. Et en fait, Bruno, qui est un musicien vraiment de très, très grand talent, a... Et il y a vraiment, il y a qui est un músico de grande talento, a eu cette intuïcion absolument vraiment génial de se dire qu'on pouvait reanimer la musique baroque à partir de la musique populaire. Il y a cette intuïcion de que nous pouvions réanimer la musique baroque à partir de la musique populaire. et cette réanimation venait de cette confrontation avec la question du réel du son. Et que cette réanimation venait à travers cette confrontation du réel du son. Alors, vous savez aussi qu'il m'arrive d'être par ailleurs psychanaliste. Vous savez que il y a que je aussi être psychanaliste. Et en fait, bien sûr, travailler avec un musicien ce n'était pas faire la psychanaliste du musicien, bien sûr. Donc, il dit que évidemment travailler avec un musicien non veut dire faire la psychanalise du musicien. Mais c'était effectivement travailler à la question de l'interprétation. Mais c'est travailler la question de l'interprétation, avec la question de l'interprétation. Tout à l'heure, Bruno, là un petit peu esquissé. C'est vrai que très vite on a tiré des fils montrant qu'il y avait une surdétermination dans les choix qui étaient les siens. Donc, il y a un peu, Bruno trouxe algumas pistes disant qu'il y avait une surdétermination dans les choix de ce qui serait tocée, du répertoire. Mais l'idée c'était plutôt comment on pouvait interpréter cette musique, non pas simplement musicalement, mais également l'interpréter en l'ascendant. Donc, la idée n'est pas d'interpréter la musique dans le sens de comment elle serait toccée, mais de interpretée dans le sens de comment elle serait recortée, de comment elle serait colocée en évidence, de certains éléments colocés en évidence. la escanson. Comment se fait la escanson de cette musique ? Les récordes ? Et en fait, Bruno a eu tout de suite l'intuition qu'on pouvait travailler avec un DJ. Et bien sûr, dans la musique, actuelle, le DJ, c'est celui qui s'empare de musique et qui les travaille, non pas pour en faire du bruit, mais pour en faire gérer la dimension non musicale, également non musicale. Donc, il a l'intuition que le DJ n'est pas qu'il travaille avec le ruble, mais qu'il qui fait apparecer cette dimension non musicale dans la musique. Et puis, vous savez aussi très bien que ce qui est caractéristique du DJ, c'est l'utilisation des platines et cette dimension donc de la répétition de quelque chose qui revient toujours à la même place. Donc, la autre chose que vous savez que le DJ fait, c'est ce travail en cima du disque, qu'il fait, retour toujours au même pedaço ou au même endroit, cette répétition réiterative de ce même. Une espèce de compulsion de répétition. Une espèce de compulsion de répétition. Et l'idée qu'a eue Bruno et qui était vraiment une idée lumineuse, c'est que ce qui vient articuler à la fois la musique baroque globalement, les musiques populaires très souvent et les musiques animées par des DJs, c'est la question du retour du même. C'est ce qu'on appelle en musique l'ostinato. C'est ce qu'on appelle en musique l'ostinato. Dans la musique populaire, dans la musique savante, on va appeler ça une basse obstinée. Dans la musique savante aussi. Dans la musique érudite, on appelle une basse obstinée. une série de notes qui reviennent et qui reviennent toujours de façon circulaire. de manière circulaire. Et dans notre moment de construire du spectacle, le moment où on était assez, comment direz-je, audacieux, nous nous sommes dit, eh bien, le spectacle lui-même, va être construit comme une basse obstinée. Comme le conjoint du spectacle va être construit comme une basse obstinée. C'est-à-dire que nous avons choisi des morceaux qui obéissent à certaines tonalités et donc on choisit... Ils escolheront un pedaço, passagers... Des morceaux, des airs, des morceaux... Ils escolheront les areas, les musicaux, des morceaux, morceaux, les morceaux des morceaux, pour que elles se répètent. Oui, c'est-à-dire que chaque fois, on avait des tonalités qui se répétaient et qui revendaient. Donc, on tonalités qui se répétient et qui retornavont. Et donc, le spectacle lui-même est la répétition d'une basse obstinée harmonique trois fois. Donc, le propre spectacle, la répétition d'une base obstinée harmonique trois fois. Et ça, ça décide, en fait, trois actes, et ce nous a mené à rêver à une espèce d'opéra électro-baroque. et c'est ce qui fait qu'ils rêvent avec une espèce d'opéra techno- baroque, techno- électro- baroque. Et donc, on a trois actes comme ça. Donc, ce sont trois actes qui se sont imposés à nous. Qui se imposeront à ils. Et donc, le premier acte c'est ce qu'on appelle le théâtre de l'amour. l'amour. premier acte est le théâtre du amour. Donc, les chansons, les airs qui sont développées sont plutôt centrés autour de la question de l'amour. dans ce acte, les cançons escolhides giraient autour de l'amour. Le second acte c'est ce qu'on appelait l'acte de la folie. Donc, le second acte ils se appelait l'acte de la loucure. Et là, nous avons des airs qui sont tournés, là encore une fois, autour de la question de la folie. Et puis, le dernier acte qui est l'acte de la mort. Avec, bien sûr, au centre de cet acte de la mort, le magnifique Lamento de Didon Ayné de Purcell. Donc, ils escolhen pour ce ultimo acte, une magnifique passage de Dido et Enéa de Purcell. Et là, Bruno a eu cette idée musicale extrêmement belle de faire interpréter successivement le Lamento de Didon une fois par une chanteuse de fado qui s'accompagne aux percussions. Donc, a eu cette idée géniale de, la première fois, faire ce Lamento de Dido, la première comme une cantante de fado accompagnée de percussions, et la deuxième fois, chantée par une chanteuse qui a une culture et une formation classique. Et donc, accompagnée par une viole de gambe et la guitare électrique de Bruno. Et là, bien sûr, la rencontre entre ces deux visions du célèbre Lamento de Didon nous permet de le reentendre de façon renouvelée. Donc, ce rencontre de ces deux manières de présenter le Lamento de Dido nous permet de rencontrer cette dimension. Je vais dire que un des intérêts du disque, un des intérêts de qui vive, c'est de nous faire reentendre désert que tous ceux qui se intéressent à la musique baroque connaissent déjà. Donc, le intérêt est de faire que les qui connaissent la musique baroque, qui connaissent cette sensibilité de la musique baroque, puissent reentendre ces deux de façon comme si c'était la première fois. Que elles puissent escouter ces areas comme si fôsse la première fois. Ces les connaissent la musique baroque la première fois. Et ça, c'est quelque chose qui moi, effectivement, m'a énormément intéressé, énormément touché. parce que, justement, c'est aussi le travail qu'on essaie de faire lorsqu'on est en cure avec un patient. C'est aussi le travail que nous tentons faire quand nous au traitement de un patient. qu'on peut s' s' leur charge tout d'un coup leur permettre de faire entendre que les mots ont charge que tout d'un coup on peut retrouver sur le divan. donc, dans cette situation du traitement, où les mots semblent de perdre leur vigueur, elles sont très carregées, très congelées, et que nous pouvons re-écouter d'autre façon ces mots. Et, bien sûr, à ce moment-là, l'expression qui vive est extrêmement forte. Donc, justement, que cette expression qui vive est extrêmement forte. Parce que qui vive, en français, il faut entendre la dimension du vivant, la dimension de l'intranquilité, la dimension de l'attente. de l'attente. parce que le français qui vive remet à cette dimension du vivant, de l'inquiétude, de l'intranquilité. De l'intranquilité. Et cette dimension-là est extrêmement intéressante, parce que là où on a, bon aussi, j'adore la musique barocque, j'adore quand elle est interpretée selon les codes habituels. elle a peut-être perdu un peu de son côté subversif. Quand j'étais jeune, il y a très longtemps, quand j'étais jove, à beaucoup de temps de l'intranquilité. Voilà. Moi, j'ai participé au renouveau en France de la musique barocque. Je participei de la renovação en France de la musique barocque. C'est-à-dire que j'avais 20 ans, il y a 38 ans, ou seja, quand j'avais 20 ans, 38 ans à travers, on recommençait à rejouer la musique barocque en France sur les instruments qu'il avait vu naître. C'est-à-dire que on utilisait les voix de contre-ténor, on utilisait futabec, on utilisait viol de gant, on utilisait le contre-ténor, le cravo, la flauta douce, la viola de gamba. Et au début, les gens trouvaient ça insupportable. Et au début, les gens pensaient ça insupportable. C'est-à-dire qu'ils disaient «mais ça joue faux, les voix ne sont pas très fortes, la viol de gamba, la flûte à bec est toujours un peu basse, en fait, c'était insupportable. Donc, les gens ne le apportaient parce qu'ils qu'ils étaient désaffinés, qu'ils la flauta douce, les craves touchaient un peu basse, la viola de gamba touchait un peu basse, donc, elles avaient une sonorité insupportable. Et aujourd'hui, ce scandale de la redécouverte de la musique baroque a complètement été oublié. Donc, mais aujourd'hui, ce scandale de la redescoberta de la musique baroque a complètement esquecida, c'était esperable. Et l'idée qui m'a paru extrêmement intéressante dans la proposition de Bruno, c'était de nous réveiller dans l'écoute de la musique baroque. C'est-à-dire de nous maintenir sur le qui-vive, de nous maintenir en éveil. de me maintenir dans le qui-vive, de me maintenir de l'écoute. Voilà. Bon, je vais arrêter, sinon, on va passer l'après-midi. un minute, un minute, un minute, un minute, un minute, un minute. Un minute, un minute. Un minute. Un minute. Un minute. Muito obrigado, Bruno, Jean-Michel, por essa exposição de vocês, extremamente interessante, extremamente estimulante, certamente vão ter várias questões e debates que vão surgir a partir daí. Eu vou passar a palavra, então, ao Gustavo, para os seus comentários, para nós darmos sequência, então, o nosso programa. Gustavo. Legal, Mario, obrigado. Bom, primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos. Bruno, Bruno, eu vou, tu parles português, à la fin, j'essaierai de te fazer um petit résumé de l'intervention de Gustavo, ok? Não tem problema. Muito bem. Eu comprenais um pouco, quand même. Eu comprenais um pouco. Se eu não comprenais, tu me dis, à la fin, eu comprenais. pensando nisso e para não me perder muito, eu anotei algumas coisas para que eu possa falar devagar e você possa traduzir ao Bruno, Mário. Bom, primeiramente, agradeço a presença de todas e de todos e principalmente do Bruno, né? Eu vou proporcionar aí essa gente, eu poder ter escutado essa música que, em princípio, eu não tenho intimidade com a música barroca, né? Como músico, tenho alguma intimidade, principalmente com o baixo e com algumas coisas que o Jean-Michel já trouxe na questão do que, no contemporâneo, é o groove, de alguma maneira, que seria essas repetições do, né? Obstinados, né? E, bom, e o que eu fiz foram algumas anotações para poder convidar os colegas que também, talvez, não tenham tanta intimidade com o barroco a se aproximar de como ressoou em mim essa música, né? Então, eu vou ler algumas coisas que eu trouxe e aí a gente pode continuar com o debate. Eu vou falar que eu me fez sim, tá? Então, assim, quando, primeiramente, chegou pelas mãos do Mário, o disco e o convite, né? E ele me disse apenas para ouvir, né? E que era uma mistura de música provençal com instrumentos contemporâneos de música eletrônica. Não disse mais nada, não queria influenciar os meus ouvidos. Foi assim que eu entendi. Mas ouvidos já são influenciados, todos temos referências, sejam elas mais ou menos elaboradas ou informadas. Mario, eu quero que tu me expliques um pouco melhor. Não, o ponto de départ, é que ele recebeu de minha parte o CD com muita explicação, só que ele precisava escutar o CD para se deixar impression que c'était um melange de música francesa, baroque, provençal e com a música contemporânea. eu percebi como que ela ressoou em mim, e é uma expressão super musical ressoar, a ideia de soar de novo, isso quecoa, e que pede matéria, necessidade de um corpo para acontecer. O corpo é caixa de ressonância e esse foi um dos caminhos onde eu pude me aproximar do trabalho. uma caixa de ressonância ajuda a propagar o som, dando aos instrumentos as suas características e sonoridades específicas. Então, marcado nas diferentes épocas, os instrumentos barrocos vão ter sonoridades específicas, os elementos eletrônicos e a maneira de propagar o som as suas características também específicas de uma outra época. Para aproximar de uma coisa nossa, a primeira coisa que me veio foi o violão, que é uma coisa que todo mundo tem em casa e que ele foi construído em proporções que foram se delimitando ao longo dos séculos, estabelecendo uma sonoridade específica dentro de uma tradição. Tem tamanho e proporções específicas. assim também é uma orquestra sinfônica, tem instrumentos, padrões difundidos entre nós, a gente tem maior ou menor familiaridade com determinados sons e épocas e culturas a qual ele pertence. A afinação também é um padrão, como a maioria de nós já conhece, e mesmo sem ser especialistas a gente está imerso nessa tradição. e assim com a música estamos habituados como um todo. Um exemplo próximo da sonoridade do violão, que eu gosto só para ter uma ideia do que pode ser a vivência de alguém que tem intimidade com o barroco, é a bossa nova. sem conhecer o som que a corda de nailo pode fazer, uma sonoridade macia, a maneira de tocar, a batida famosa, não precisa estar dentro da bossa nova e imediatamente a gente é remetido a ela. Mario, eu me manco quelques idées da dernière parte. Ele me dizia que em vos escutando, évoquem imediatamente as referências brasilianas com a guitarra muito presente na bossa nova e com essas sonoridades próprias na guitarra ou na bossa nova porque há a corda de nylon com uma sonoridade pura e as cordas bassa e que essa sonoridade específica que você évoquia no espectáculo no CD nos envolve imediatamente a essa sonoridade brasiliana mesmo mesmo se os escarços são importantes porque isso renvoia a essa dimensão musicale não ele não disse isso mas eu penso a a de um bruit que demora na guitarra e aí a música que eu pude ouvir trazida pelo espetáculo que vive explora dentre outros elementos o timbre nos limites de sua potencialidade estética foi assim que eu fui escutando e no limite porque alterna a mistura de épocas distintas de timbres separados por séculos e vai de fusões mais discretas a sobreposições e camadas extremamente evidentes diferentes tempos carregados de significados formas que vão se ligando e incorporam novidades por vezes evidencia aquilo que na incorporação ao longo do tempo fez silêncio então a gente pode imaginar a riqueza de significados que isso vai trazer e o elemento ruído foi um outro elemento que chama bastante a atenção e que ele é jogado às vezes na cara como o Jean-Michel já comentou fica muito evidente o elemento bruit parfois ele é jetado de uma forma muito direta e ele é interpellado por essa dimensão de uma maneira imediata e o ruído faz parte da vida o som não tem a pureza de algumas gravações que é uma maneira como o Jean-Michel se remeteu como também era uma busca do erudito de tocar sem ruído de fato tem essa coisa quando vai tocar que se o som está claro mas tem também a apropriação das gravações que vai trazendo mais pureza dentro essa questão do ruído dependendo do estilo é claro mas a gente tem afeição por ruído por exemplo a saudade do chiado do vinil é algo muito presente ou a matraca do vendedor da praia é algo que a gente é um barulho que nos interpela na nossa experiência às vezes nem musical e eu acho isso tudo muito interessante porque uma vez me lembrou e me remeteu a uma vez o Miles Davis sendo questionado não sei repetir exatamente como foi a resposta dele sobre o jazz da costa leste da costa oeste ele se remete a essa ideia ele fala assim como é que não poderia ser tão distinto se os sons ao redor são distintos dos carros das buzinas da sirene do metal de uma cidade mais sufocada em comparação com um lugar de colinas ou cidades mais abertas não teria como a música ser a mesma e sem dúvida ao evidenciar determinados sons também nos distanciamos de outros faz parte do recorte eu gostaria de trazer entre esses aspectos que eu acho que me tocou um exemplo super vivo e também divertido que é o Zéfiro Torna e eu queria colocar agora pra tocar e eu vou compartilhar é uma das faixas do CD é uma das faixas do CD só um momento pra eu ver como é que eu compartilho tá Vamos lá. 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 Bom, Vamos lá. 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 Moisés... isso aconteceu certamente há, mais de 20 anos que eu escutei. do ruído, que desinstalava completamente. Então, eu fiquei tão desinstalado que eu nunca esqueci. Acho que se alguém me perguntar quais são as interpretações que você lembra de 20 anos atrás, a que eu lembro é dele. Porque ela justamente, ao mesmo tempo, trazia essa coisa extremamente do enlevo da bossa nova e, ao mesmo tempo, essa perturbação, e que acho que remete a isso que Jean-Michel falava, de um real, que a bossa nova, toda a estrutura dela, essa estrutura sincopada, essa estrutura que está presente o tempo todo e como se ele colocasse uma espécie de lente de aumento nisso. Então, isso, para mim, me permitiu reler esteticamente e da incidência, eu diria quase que subjetiva, dessa música, que para nós é tão marcante, que eu acho que a interpretação que vocês deram me permitiu redescobrir essa perturbação que eu tive. Eu vou parar por aqui, embora tivesse várias outras coisas a dizer, para que a gente tenha um tempo bom de conversa com os nossos convidados, que eu fiquei muito encantado com a exposição de vocês. e eu acho que despertou em todos nós muitas associações, muitas lembranças, que seria bom que a palavra circulasse agora. Bruno, vou-te traduzir algo do que você já disse? Não, eu já entendi. Eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, todos os dois, e uma vez, ainda, vocês todas e todos. Só que eu posso dizer um palavra de meu relacionamento pessoal à Bossa Nova, porque você já falou muito sobre isso. Ele gostaria apenas de sublinhar da ligação grande que ele tem com a Bossa Nova. Então, ele parte dessa experiência do Flamengo, mas a formação musical dele foi a escola de jazz. Então, para mim, como para muitos músicos de jazz, e para muitos músicos de música tradicional, a Bossa Nova é a primeira música de conhecimento popular e sabão que, de repente, tem uma resenção internacional. É, para mim, um exemplo, é, sem dúvida, um dos melhores exemplos de conhecimento popular e sabão. Então, eu disse que, para eles que vêm dessa tradição jazzística e também popular, a Bossa Nova é uma espécie de grande referência, a primeira grande referência do cruzamento de música popular com música erudita, que tem uma grande repercussão mundial. É por isso que, todo a l'heure, eu tenho a precisar um pouco qual era o lugar, não só geográfico, mas cultural, de onde eu falava. É que eu sou consciente que eu falo majoritavelmente das pessoas, das Brésilias ou das pessoas que vivem ao Brésil, e, você encarne, enfim, em todo caso, essa região do mundo, encarne um lugar, para nós, em todo caso, totalmente fabuleiro, onde esses croisamentos não têm lugar, em todo caso, aqui, nós estamos muito longe disso. Esses croisamentos plombem a Europa, plombem uma parte do mundo, e, eu tenho a impressão, em todo caso, os musicistas, desde há muito tempo, nós vemos o Brésil como um dos lugares sobre a planeta, onde esses croisamentos sublimados são muito fáceis, muito simples, e dão nação muito mais tarde, desde os anos 1950, a músicas como o La Cossa Nova. Então, ele disse, é por isso que ele começou explicando de onde ele vem, das origens do próprio espetáculo, porque visto de fora, o Brasil é um lugar onde esses entrecruzamentos são muito naturais, são muito presentes, talvez essa impressão que ele possa ter do exterior, mas, a partir da realidade dele, ele vê uma realidade em que as coisas são muito mais separadas, em que esses cruzamentos são muito mais difíceis, e que o Brasil, visto de fora, tem uma cultura musical em que o cruzamento é uma espécie que se dá de uma forma muito natural. Então, para um guitarrista, surtout como eu, La Cossa Nova se faz parte desde que eu tenho 13 ou 14 anos, é na minha boate à outils, e, muito frequentemente, eu uso isso, essa música, esse ritmo, essas harmonias, porque é muito inspirante. Isso foi o primeiro choque, para mim, de um verdadeiro acusado, um verdadeiro acusado, que não era uma assimilação, que não era uma fusão, que era um verdadeiro acusado, um verdadeiro acusado. Então, porque ele diz assim, que para um músico, um guitarrista, como ele, a formação dele, a Bossa Nova é uma espécie de caixa de instrumento, uma caixa de... que ele pode recorrer frequentemente, em especial, essa dimensão harmônica da Bossa Nova, e onde ele vê, então, algo em que tem uma mestiçagem verdadeira, e não apenas algo que é um agregado sem sentido, não é apenas uma fusão, mas uma verdadeira mestiçagem. Bom, então, a palavra está com todos os presentes aí. Vamos aproveitar a presença do Bruno, do Jean-Michel, tem várias mãos levantadas, então, eu vou pedir para todo mundo, como nós vamos, nós temos mais 15 minutos, eu vou pedir que as intervenções sejam curtas, para a gente poder ter tempo de escutar os nossos convidados. Eu vou passar a palavra para o Alan, para a Tereza e para o Rodolfo, talvez a gente possa agregar as três questões, e depois passamos a palavra ao Bruno e a Jean-Michel. Alan. Parabéns, primeiro, que fascinante essa discussão maravilhosa, e elogios ao Bruno e ao Jean-Michel e ao Gustavo, que trouxe uma contribuição extraordinária para esse debate, mas eu queria perguntar, primeiro, quando a gente entra numa sala de concerto, se alguém faz barulho, a uma verdadeira comoção, tipo, eu fico em quieto, eu lembro que havia regentes que paravam a regência de uma sinfonia se alguém no público fazia barulho. Então, eu penso, eu pergunto, o ruído é o ruído interno criado pelos músicos ou é o ruído feito pelo público? São dois níveis, eu diria, de ruído. A segunda pergunta, eu perguntaria ao Vides se essa ideia do real do ruído, você poderia falar sobre o real do movimento na dança, que eu estive envolvido no grupo Música Nova no Brasil e que tinha essa questão de dança coral, não é? E o próprio sentido do movimento como organização de uma certa linguagem do movimento. Então, eu só ponho isso como uma questão geral. Teria mais, mas vou ficar por aqui por causa do tempo. Obrigado. Eu respondo rapidamente, Mario. Vai assim? Então, ele se trata, bem-sûr, do ruído na música e não do ruído que faz o público. Então, ele diz assim, porque é que claramente se trata do ruído na música e não do ruído do público. Então, no concerto clássico, frequentemente as pessoas acabam tossindo e principalmente eles tossam no momento que o concerto para. é que quando a música se acaba, é tão insuportável que ele precisa produzir do som neste momento. Então, no momento que a música para, é tão insuportável que é necessário produzir som neste momento. Então, isso seria muito complexo para poder explicar, mas um dia, quando eu sair ao Brésil, eu te explicaré porquê. Eu tenho uma tese nisso. Então, ele diz que isso é muito complexo para explicar agora, mas uma outra vez que ele estiver no Brasil vai falar para o... Três interessantes, não é? Deuxième coisa. Segunda coisa. Deuxième coisa. La voz, c'est tout ce que é de la chaîne significante que não participa de l'effet de significação. Então, segunda coisa. A voz é aquilo tudo da cadeia do significante que não participa do efeito de significação. Essa é a definição que Jacques-Alain Miller dá de la voz e eu la trouve parfaite. Essa é a definição que Jacques-Alain Miller dá da voz e que ele considera perfeita. Dans o seminário 2, Lacan fala de la voz do surdo-mude. Então, no seminário 2, Lacan fala da voz do surdo-mude. Ce n'est pas un paradoxo. Ce n'est pas un paradoxo lacanien de plus. Não é un paradoxo, mais um paradoxo lacanien. C'est-à-dire que le surdo-mude, quand il signe, o surdo-mude, quando ele assina, ele vai acompanhar sa danse de gesto. Quando ele está fazendo o sininho, ele vai acompanhar sua danse de gesto. O surdo-mude, quando ele faz os seus sinais, os seus gestos vão ter uma dança. e ele vai acompanhar essa danse e j'utilize o termo de danse para responder a tua questão. Ele chama esse termo de dança para responder à questão do Alan. Ele vai acompanhar essa danse das mãos com expressões do rosto. Ou, por exemplo, de petits mouvements. ou de pequenos sons, de pequenos movimentos corporais. Ces mouvements do visage, ces sons que il produit, esses movimentos do rosto, esses sons que il produce, não participam à um efeito de significação. O que ele quer dizer é que eles não são necessários à compreensão da mensagem. Contudo, os surdos-mude acrescentam esses elementos. isso é o real do movimento. E isso é o real do movimento. C'est-à-dire que c'est la voix du surmuet dans sa dimensión de non-significação. Mas a voz do surdo-mude nessa dimensão da sua não-significação. Je vais enrester lá, senão ça serait trop long, mas c'était pour répondre oui, il y a réel do movimento. Mas se você me permite só um comentário, já me chamou a Letícia, minha filha, que domina bem a língua de sinais, ela diz que essa interpretação é tão importante quanto a significação do movimento, que não são separados. Para ter a compreensão, tem que ter a interpretação. Bom, vou passar a palavra. Então, nós temos, vamos ter mais esses três debatedores, a Tereza, o Rodolfo e, por fim, então, a Maria Cristina. Tereza. Gabriel. Sim. Bom, parabéns, eu estou encantadíssima, felicíssima, Jean-Michel, Bruno, Gustavo, fico muito grata a dimensão do encontro, vou procurar ser bem breve, três pontuações. Primeiro, a dimensão política, porque realmente implica numa dimensão ética e subversiva. Aqui no Brasil, temos uma imensa desigualdade social e, por coincidência, ou não, ontem eu estava numa defesa de tese na USP, na Saúde Coletiva, onde, para a prevenção da AIDS, se propunha uma escuta nos bailes funks da nossa periferia para ter uma sensibilidade de universalizar linguagens para ações de saúde. Então, isso só para destacar a dimensão política que é a coisa da música, que a ciência médica está acordando um pouco, digamos, pelo menos aqui na USP a gente vê movimentos. segundo ponto, quando há um entrecruzamento da música erudita, incorporá-la à música popular e vice-versa, o que eu pensei é que será necessário nesse entrecruzamento que a gente possa considerar as três dimensões propostas por Lacan. Porque, então, tem uma incorporação simbólica, praticamente dito por vocês, mas que essas três dimensões permaneçam e que aí a gente faça o nó. e estou sendo bem topológica aqui, né, eu dizer isso. E aí me lembrar de uma colocação muito instigante para mim do Lacan no seminário que eu vou concluir, que ele diz o nó no pensamento faz matéria, a música faz matéria. Então, a gente pode pensar a música que faz nó é essa que consegue articular o ruído, que não fica asséptica a esses ruídos. Então, eu achei genial que a gente pode pensar que é topológico, isso, assim, incluir essas três dimensões da musicalidade é torná-la possível de fazer matéria. E aí a gente vai dialogar até com a física quântica, dá pano para manga isso tudo, né? E, por fim, agora a questão que toca mais o meu coração é o seguinte, mas o Jean-Michel já começou a dizer sobre isso. Eu senti muito não ter escutado, não tive condições de escutar o CD, tive acesso, mas do que pude eu escutar tem a voz e a batida. Então, aí eu queria fazer essa disjunção, só o Michel agora, o Jean falou agora muito rapidamente da voz e eu queria insistir na questão da voz. Eu noto que a voz aguda, ela vem com um espírito atávico, antigo, e aí pensar, assim, na voz, né, como aquilo que não produz efeito de significação, mas algo passa e a batida, pá, tum, tum, tá, a batida, nos pegando pulsionalmente. Mas, voltando à voz, eu queria te ouvi-los sobre o Lalangue, isso que está atávico, é uma memória indelével, e aí, e não foi feito aqui na discussão, uma disjunção da voz com o instrumento. Então, eu gostaria muito de te ouvir, Jean-Michel, sobre essa disjunção, a voz e o instrumento que a mim causa ressonâncias corporais, pulsionais e desejantes distintas. Então, eu quero compartilhar isso com vocês e devolver como pergunta pensando no Lalangue. É isso. Três pontuações e uma pergunta. Obrigada. Mario, ele é 27 e eu não vou poder ficar ao delá de quatro e meia porque eu tenho uma outra rencontra a quatro e meia. Então, o Jean-Michel está dizendo que já são 11h27 e ele realmente vai precisar terminar às 11h30 como combinado porque ele tem um outro compromisso. Então, a gente vai terminar às 11h30. Então, eu vou propor, eu sinto muito o Rodolfo, a gente não vai ter tempo de estender a palavra. Talvez a gente passe a palavra ao Jean-Michel e a Bruno para que eles façam suas palavras de conclusão. Desculpe, Teresa, mas espero que poderemos ter um tempo em São Paulo para falar mais longamente dessas questões. A questão da batida e da voz é muito importante, mas não posso responder em 15 segundos. Ok? Desculpe. Bruno, nós temos a palavra para terminar. Est-ce que há algumas coisas que você gostaria que nós falamos em dois minutos sobre nosso projeto e sobre o que nós tentamos de defender através dele? Uma vez, mais obrigado a todos e todas. Desculpe, eu fui bastante bavard e eu desculpe que algumas pessoas que me falaram não pudessem fazer, talvez. Eu queria apenas dizer uma pequena coisa, eu vou tentar dizer rapidamente, mas ela é, para mim, muito importante, pois nós falamos muito do bruto no som e do que isso dizia de nós. Ele pede desculpa, acho que ele falou um pouco demais, diminuiu um pouco o tempo de discussão, mas ele gostaria de dizer alguma coisa a respeito do ruído e o que isso nos concerne. para elevar um pouco a focala de o que pode representar o bruto. Os técnicos que um dia criaram de maneira sintética, quando eles criaram os sintetizadores, eles identificaram a maneira de se derrubar um som, como ele se propageia, como ele nascia, como ele durava no tempo, que forma ele havia. Ele quer estender então um pouco mais a nossa concepção do ruído, ele fala então que os técnicos, quando começaram a trabalhar com esses sintetizadores, eles estudaram como é que o ruído se propagava. Eu fiz um sistema, eu não sei se ele se vê, não, eu não o vejo realmente. O todo o começo de um som, aqui, os primeiros milissegundos, o que a gente chama de ataque, é esse momento em que o som vem, há o silêncio e de repente, o som é lá e ele vai muito rápido, ou não muito rápido, mas em todo caso, ele vai chegar ao paroxysmo, ao nível optimal. Esse pequeno tempo se chama de ataque. Então, esse primeiro tempo que se chama de ataque, é um período bem curto em que rapidamente o som sai do silêncio até um pico. Esse é o primeiro tempo, o ataque. E se a gente só escuta os ataques de cada instrumento, a gente só escuta esse... o ataque. Então, isso não é que do bruxo. Você poderia apenas o enlevar. Você poderia se dizer, o enlevar. E a gente poderia até ter vontade de suprimir isso. de suprimir. Mas, se a gente enleva... Hoje, a gente sabe o fazer, graças à tecnologia, a gente pode fazer isso facilmente em um pequeno fichinho de som, a gente enleva o ataque. A gente pode enlever as primeiras milissegondas de um som. Então, ele diz assim, que do ponto de vista técnico, é possível, hoje em dia, suprimir esse momento de ataque e tirar esse ruído inicial. Então, se a gente suprimir o ataque, a gente não consegue mais distinguir os instrumentos. Então, todos os sons ficam iguais. A gente não consegue mais distinguir se a gente está escutando um piano, um trompete, um violino. Então, essa pequena coisa um pouco mocha em nós, que a gente falou antes, que nos caracteriza. É justamente essa coisa um pouco feia que vai nos caracterizar. Isso que falava Jean-Michel agora há pouco. E é por essa razão que me parece muito importante cultiver esse relacionamento ao bruxo na música. É o que nos distingue. Então, ele acha que isso é muito importante justamente de cultivar esse ruído na música porque é isso que vai nos distinguir. Ao delá da música mesmo, em que nós somos todos. Para além da música, aquilo que nos distingue cada um. Cocteau dizia o que te reprocha cultiva-lo, é você. Então, ele faz uma citação do Cocteau que dizia que aquilo que te reprova cultiva porque é você. Mas cultiva-lo, isso quer dizer que tem que trabalhar. É, cultivá-lo no sentido de elaborá-lo, de trabalhar mesmo. Cultiva aquilo que te reprova. te reprova. Muito bem. Eu vou convosco de ficar lá. Bruno. Obrigado, Jean-Michel. Obrigado, Mario. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos. Nós é que agradecemos muito o Bruno, Jean-Michel, Gustavo. Foi uma manhã maravilhosa. Tenho certeza que os que participaram estão muito contentes e muito entusiasmados. A gente aguarda com muita expectativa o CD agora para o 16 de setembro, assim que ele estiver disponível. nós vamos colocar o link para os que quiserem poder ter acesso e comprar o CD. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Jean-Michel. Foi muito bacana. Tchau. Um tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau a todos. Tchau a todos. Bom final de semana. Tchau. Tchau.